Olá pessoal tio Chico na área mais uma vez trazendo para vocês aqui mais um produto é o produto de hoje é um kit de placa solar com lanterna e com lâmpadas de LED tá quem já acompanha nosso canal já conhece um outro modelo né devido ao grande sucesso do outro modelo a gente busca de um novo modelo com algumas melhorias tá então esse produto aqui ele é acompanha alguns algumas alguns acessórios vou mostrar todos todos os acessórios tá que acompanha esse produto ele é um produto que ele pode ser usado com energia 100% limpa tá na verdade se você quiser utilizar ele somente alimenta alimentando ou carregando através da energia solar você pode utilizar então vai ser uma energia 100% limpa você vai poder carregar seu celular vai poder usar um ventilador é numa entrada usb então essa aqui é a caixa do produto tá vem nessa caixa original tá é aqui já tem algumas informações mas eu vou passando todas as informações durante o vídeo tá vou mostrar aqui os acessórios vou mostrar um pouquinho de cada de cada acessório então o principal seria essa parte que a parte onde tem a bateria onde tem a função lanterna onde tem a função luminária onde tem todas as conexões tá então sei que seria o principal é eu só tenho disponível somente nessa cor tá que ele é bem colorido tem esse aqui na cor azul a placa só vai ser na cor laranja as lâmpadas vão ter também vermelho e amarelo tá vou começar com as especificações tá então aqui nós temos é 26 leds tá aqui aqui tem uma sequência de 13 leds e aqui mais 13 leds total 26 leds tem um tubo branco assim para dar uma iluminação um pouco mais é pegar um ângulo maior de iluminação tá tem um refletor ali na parte de trás aqui na parte da frente a gente tem uma lanterna tá ela tem um foco é um pouco mais centralizado assim tem um alcance um pouco maior é aqui dentro é existe duas baterias tá aqui dentro já desmontei então existe duas baterias são baterias de 6 volts cada bateria com 4 ampere cada bateria dessa tá elas estão ligadas em série então qualquer saída dessa vai ter em torno de 4,5 volts tá que ele tem um um transformadorzinho aqui dentro vou mostrar todas as especificações direitinho aqui tem um suporte na verdade ele tem esse avanço aí eu imaginava que seria um suporte para você deixar inclinado tá não adianta você forçar que ele não vai abrir na verdade deve ser de um outro modelo que o fabricante utilizou tá então existe uma alça que você pode carregar tá vou mostrar aqui todas as conexões então aqui a gente tem no caso se você não for utilizar para fazer o carregamento na energia solar tá não quer utilizar uma energia 100% limpa você pode carregar ainda energia não tem problema nenhum tá aqui nós temos um led é aqui é uma porta usb saída 5 volts tá toda a saída usb a voltagem universal 5 volts tá é sai com 5 volts 1 ampere aqui nós temos dois plug para conexão das duas lâmpadas 4,5 volts cada uma tá e aqui nós temos uma entrada que é a conexão da placa solar para carregar essa bateria através da energia solar ou você pode carregar também numa outra conexão de 9 volts ele acompanha um adaptadorzinho veicular também para você carregar essa placa solar no seu veículo tá aqui na parte de cima nós temos um botão para acessar todas as funções desligado ligado ligado que liga duas funções e aqui para você ligar a energia da porta usb tá fazer uma demonstração bem rápido somente de iluminação tá às vezes no vídeo não dá para demonstrar mas essa daqui possui uma potência muito boa tá então pois na primeira faixa ele acendeu a função da lanterna tá então a lanterna ela tem um foco direcional certo então você pode iluminar vai ter um alcance de uns 20 30 metros tá se você mudar aqui para a função 2 então ele acende essa parte tá da placa tem uma iluminação muito boa infelizmente no vídeo não vai ser possível demonstrar a potência dessa daqui tá se você colocar para frente ela alimenta aqui começa a passar energia para a porta usb ele acende um led verde indicando então essa porta usb você pode carregar celular pode carregar tablet pode colocar um ventilador é usb no caso você for usar para um camping a gente possui algumas lâmpadas adicionais para vender é uma lâmpada extra e ela vai nessa conexão usb depois vocês podem consultar aí na nossa loja a compra de lâmpadas extra para conectar na porta usb tá vou fazer uma demonstração aqui das lâmpadas tá bom então ela acompanha além dessas duas luminárias e mais a lanterna ele acompanha mais duas lâmpadas eu vou colocar na descrição a metragem dos cabos tá então acompanha duas lâmpadas bulbo né são lâmpadas de led uma vermelha e uma amarela possui um ganchinho se você quiser pendurar e um botão de liga e desliga na verdade ele tem uma função aqui mostra direitinho desligado no meio ligado e ligado na verdade deveria ser ligado para um lado um pouco mais fraco e ligado para o outro lado um pouco mais forte na verdade para os dois lados não percebi diferença de potência tá ficou na mesma potência então aqui você tem a conexão das lâmpadas tá e das duas lâmpadas aqui então você tem duas lâmpadas para iluminar então na verdade você pode usar as duas lâmpadas pode usar a luminária pode usar essas três juntas tá e se você quiser colocar mais uma lâmpada na porta usb que a gente vende separadamente tá não faz parte do kit então é esse aqui que você pode usar para que você pode usar no campo se você pode usar na sua residência por exemplo você tem umas luzes na parte externa da sua casa que você deixa a noite todo ligado você pode usar esse daqui assim você vai usar energia 100% limpa você pode usar por exemplo se você tiver um carrinho de pipoca você pode usar para iluminar uma barraquinha tem mil e uma utilidades ainda mais utilizando energia 100% limpa tá acompanha mais alguns outros acessórios ele acompanha esse acessório seria um tipezinho aqui esse tipezinho para que serve você tira esse gancho da lâmpada que ele encaixado tá você coloca um gancho aqui e o outro aqui e assim você pode deixar essa lâmpada em pé em qualquer local certo coloca ela para o lado de cá certo então ele acompanha um um tripézinho para você colocar não só acompanha um tripé tá não dá para colocar as duas lâmpadas para retirar é só desencaixar e depois você vem encaixa novamente esse acessório ele acompanha a placa solar certo para você carregar a sua bateria através da energia solar energia 100% limpa repito novamente aqui tem um ganchinho se você quiser colocar para ele ficar em pé e colocar na direção do sol tá vamos as especificações dessa placa é certo então é 2,5 watts tá dois vários e meio é no sol vai dar uma potência máxima de 6 volts tá tem uma outra informação aqui de uma outra informação aqui de corrente 0,2 285 ampere tá tem ele pode alcançar aqui até 8 volts do circuito né mas a saída vai ser mais ou menos em torno de 6 volts ele tá falando aqui 8,4 ele tem mais uma outra informação aqui de corrente de 0,33 ampere e uma outra informação aqui de 1.5 100 watts por metro quadrado 25 graus essa é uma informação que eu já não conheço certo então normalmente as pessoas querem informação de quantos watts e quantos volts tá conexão essa daqui então 2,2 watts e meio e 6 volts é o que essa placa fornece tá bem simples colocou no sol já coloca para carregar a placa certo vamos aos outros acessórios vai vir nesse saquinho aqui para você então um kit bem completo bem superior ao outro que a gente vendia tá então ele vai acompanhar o cabo de força para você conectar fazer o carregamento na energia se você preferir vai acompanhar esse outro cabo que é um cabra para você recarregar essa bateria no seu veículo acompanhar essa data do veículo lá tá para colocar no acendedor lá para carregar e vai com vai de brinde também esse cabinho com várias pontas 10 pontos para você carregar o seu celular na porta usb vários modelos de celular tá certo então como são muitos acessórios eu vou recapitular tá então acompanha é a bateria já com as luminárias acompanha a placa solar acompanha o cabo com dez pontas o o cabo de força para recarregar na tomada 110 220 é bivolt pode carregar 110 ou 220 acompanha o carregador veículo lá acompanha o tripézinho tá para deixar a lâmpada em pé acompanha duas lâmpadas de led tá no formato bulbo vou passar a metragem também dos cabos aí inclusive já tem uma até desmontada aqui para vocês verem quantos led são vamos lá um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez tá cada um cubo dez led está é só encaixado é produto de primeira linha tá produto com garantia de três meses qualquer problema nesse período e feitamos a troca por uma nova peça todas as informações de autonomia que nós fizemos teste vai estar tudo no corpo do anúncio para não prolongar o vídeo certo caso tenha alguma dúvida pode acessar o campo de perguntas pode acessar também o chat da nossa loja de horário comercial pode acessar nossa página no facebook facebook.com barra tio chico shop pode acessar também nossa página no instagram arroba tio chico shop e pode se inscrever aqui no nosso canal também no youtube e assim ficar por dentro de todas as novidades um grande abraço a todos e até mais